oi pessoal hoje um dia muito especial a gente está indo gravar o filme meu amigo busunda e é só a galera da kinderland estamos nesse momento no vidgal que vieram me buscar com bichuxa bichuxa não bichuxinha e aí a gente vai pegar o bichetha list do duro para o mar aqui eu posso ser gol de bar eu quero dar um mergulho na piscina e você também lógico é mergulho na puberdade dá um abraço na minha jovem gol tia a invisível vamos chegando olá crianças hoje é um dia muito especial eu tô indo gravar meu amigo busunda com a minha turma da colônia aqui em belã aqui temos bichuxa, temos sérgio list, temos senhor antonio, estamos indo buscar o do dillard do mar e depois vamos buscar o doutor bichuxa, tem bichuxa, tem bichuxa e isso vai ser muito lindo muito bem Jovana, mas eu te vi, eu vi umas fotos suas outro dia com você, tava bombando aí mano, ai eu tenho que inventar uma maneira de entrar capitalizar isso aqui por favor se apresenta a gente tá aqui no maracanã, quer dizer nesse momento não, tem um flamboiã e a história do 6 a 1, a 6 a 1 do botafogo, não foi, não foi, ah então conta a história aí, ela foi com você na história do 6 a 1 do botafogo é um prazer lembrar, mas eu tenho que fazer 6 a 0 botafogo, é isso? é possível porque tem um monte de 6 a 0, tem um monte de 6 a 0 você foi a esse jogo? você foi a esse jogo? no 6 a 0 eu fui então eu estava lá sim, no 72 ah que legal, eu tava no 6 a 0, Flamengo, em 72 eu tava no maracanã, ai que demais com o 6 a 1 que houve também pro Flamengo, 6 a 1 também não fui pro Flamengo com o Adalberto ahahahah se eu falar, a gente deve ter de outro jogo, porque o 6 a 0, realmente, eu tinha 11 anos e estava presente, 3 diarizinho dando ficha e um de quem, cara, Ferretti Ferretti jogava cara, você sabe que dali até o 6 a 1, que eu estava, estava com o Claudio, Bolsonaro, inclusive isso tudo é genérico Ferretti, eu tinha até um botão com o nome do Ferretti o único 6 a 0 o único 6 a 0, tem gente, não é o 6 a 0 que vocês sofrem, eu tenho as coisas fora, o resto da vida eu esqueço de jeito nenhum o Flamengo se uniu, a política, isso não é certo com os flamenguistas, não é certo o Flamengo já basta unir o Durubu, o Flamengo se posiciona a favor do bem, estamos na era Biden é que o meu público é infantil, então são 155 mil crianças que me assistem ah, é no Youtube? é então, alô rapaziada, estamos juntos não, no Youtube são 6 mil olha, aqui é a melhor educação de diversidade que vocês podem ter tem tricolor, tem botafoguês, tem Flamengo é uma porrada com ele, mas é tudo na boa América é vídeo é vídeo é vídeo é hora é hora aqui era o hasteamento da bandeira a gente cantava hinos obscenos mas era muito divertido e cada tinha os quartos e aqui era tipo a praça central, né? aqui o gongo uau, o gongo o gongo aqui servia um lanche que era maravilhoso olha, um pão quentinho com mate e aqui os quartos que engraçado, né? pra mim era tão enorme a proporção ainda é a mesma mas parecia longe estou reconectando com uma pequena Giovana uma chiquitita Giovana estou muito feliz de estar aqui olá fofinhos e fofinhas estou aqui com o Claudio Manuel Buchecha é meu namorado dos 11 aos 12 já estou um pouquinho experiente pelo meu jeitão atual acho que era mais bonito eles têm isso e eu não sei o que eles vão querer me perguntar sobre o Bussunda o que eu tenho a declarar é que o Bussunda namorava uma menina linda chamada Vânia de Belo Horizonte e aí a Vânia falou uma vez o Bussunda é lindo por dentro e ele não era, ele era... feio, sujo, chechê lento, mas muito engraçado aí sabe que a Vânia me despertou para o que era beleza então o Bussunda me despertou para o que é um homem bonito oi gente fina e elegante e sincera vou dar um mergulho e eu vou mentalizar como se fosse um mergulho da minha juventude como se eu estivesse mergulhando dentro de mim mesma não é interessante pensar assim? olha que lugar legal que a última vez que eu mergulhei aqui acho que foi em 1977 e aí depois eu vou sair toda borrada com a maquiagem borrada, bem dramática aí eu adoro como o carioca se amarra num biquíni né? a gente dá esse presentinho para vocês o pessoal se amarra num biquíni né? tchananana 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 obrigada, obrigada estou falando da água estou falando da água vamos para esse lugarzinho pitoresco aqui não, vou mergulhar aonde eu aprendi a nadar valeu que legal, que legal, que legal, que legal, que legal é a mesma piscina a maquiagem toda terredida a maquiagem toda terredida pior o fogo 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 escutar o silêncio a jovem Giovanna que fofo né obrigada por som oi gente, estou tão relaxada olha eles estão lá filmando estão lá gravando eu ia trocar de roupa mas está muito gostosa essa piscina vou dar mais um mergulho estou chegando nos quartos agora olha que viagem vou ver uma das minhas beliches que barato essa aqui essa aqui era uma das minhas beliches ai que hierarquia isso deu uma estrutura na vida esse lugar sabe uma uma farra um joar de viva não precisa se levar tão sério ai eu cheguei no quarto das mais velhas nossa no meu quarto ano eu consegui chegar no quarto das mais velhas e eu adorava olhar o pavilhão dos meninos aqui meu primeiro palco primeira aula de teatro que eu tive foi aqui com a Esther que está aqui foi aquele exercício da plantinha olha que legal aqui que a gente eu fiz também a revolta dos brinquedos meu palco querido uma vez palco sempre palco né aqui que eu gamei pela arte de ser atriz que bom que muitas gerações ainda aproveitaram esse espaço né tomara que vocês tenham oportunidade de conhecer muito maneiro né lugar que oferece esporte teatro a discussão debate diversidade hein buchecha e aí tô gravando tá gravando aí me mostra lá o teu quarto vai achei outro pé de abacate aqui aqui é o pavilhão masculino isso aqui pra mim era universo de desejo 3M 3M tinha a mesma hierarquia né o 6M eu não sei se aqui eu não sei se aqui eram os números dos quartos ou são não era o 1M é mas é porque é o 1M olha dos meninos que toda armadinha com o ventilador ligado eu acho que eles acharam que alguém ia ficar por aqui é o galpão das artes aqui eu tenho pouca lembrança eu lembro de uma brincadeira que era meio uma gincana que a gente tinha que sair com uma colher com uma batata carregando um e a gente ganhou e o negócio de colher mesmo batata não podia deixar cair e tinha que pular de saco trocar a roupa de um do outro que divertido e tinha um negócio da bola também empurrava a bola com a barriga foi achado não sei o que na farinha é a tua cara né tipo o programa do hein Esther você foi minha primeira professora de teatro foi exercício da plantinha que bom deixa eu enquadrar aqui animei você né é me encantei que bom que bom fico feliz e eu acho que foi a única vez que eu fiz a propaganda a propaganda o exercício da plantinha você já fazia teatro já já fazia teatro eu fazia teatro desde desde muito menino no o colégio tinha uma atividade assim diferente de teatro tinha passava a tarde inteira como se fosse um tablado tinha uma professora específica só só pra dar atividade de teatro durante todas as tardes a gente almoçava e ficava no colégio e tinha aula que legal então era quase uma academiazinha né é tipo fame e a gente aí montava peças aí em que escola chule chule malaiham chule malaiham chule malaiham chule malaiham chule malaiham chule malaiham foi lá que eu conversei também com teatro e é que eu tenho seguidores que gostam muito de de ser ator né da ideia de ser ator Então, dicas assim, o que leva, todo mundo me pergunta, quando você começou, quando você despertou? E aí, assim, a sua carreira, você diria que ela, como você construiu algo do gênero, se é que isso? É, eu fiz assim, né? Eu fui, aí eu desviei um pouco e voltei. Quer dizer, eu fazia teatro desde muito novinha, muito menina. E aí, quando chegou em época de profissionalização, vestibular, eu fazia política, estava no partidão, bababá, aí eu fui fazer medicina. Mas aí, na faculdade de medicina, eu retomei essa questão do teatro, tentei formar uma companhia lá, fizemos várias tentativas de grupo. Aí fiz um vestibular para a antiga faculdade de FIFIEG, que hoje é a Unirri, faculdade de teatro, passei para fazer curso à noite de teatro. Mas não dei conta de fazer medicina de dia e fazer faculdade de teatro à noite, não aguentei, tive que parar. E aí, assim que eu me formei, eu voltei para o teatro e fui fazer uns cursos livres na Cal para poder retomar o contato e tal. Faculdade, curso? É, para conhecer pessoas, para começar a se inteirar da atividade, porque o teatro, obviamente, você não se formatou em nenhuma escola. Você se formatou no exercício e na observação de quem vem antes de você. É um exercício, é quase uma coisa de maestria, como um ofício de mestre. Mas, para você entrar naquilo, para você conhecer, para você ter a cultura do universo teatral, você tem que fazer um curso, fazer uma faculdade, ler, pesquisar, estudar, conhecer, frequentar. Não tem jeito. Trabalhar corpo, trabalhar voz, trabalhar tudo, trabalhar voz, decorar texto, aplicativo. Ler, ler muito, ler muito, 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 ler bastante. Eu lancei um aplicativo, Gold, para memorização de texto. Olha, que linda. Voltado para atores. Baixa lá. Vou baixar, sim. Que bom, que bom. E fazer teatro, né? Porque as pessoas hoje já querem correr para a televisão, correr para o vídeo, para as redes sociais e lá. Mas o exercício do palco é o que realmente dá cancha, né? A gente sabe disso. É diferente das outras linguagens, mas é o que te dá... É o que te dá, vamos dizer assim, é o que treina você, eu treino o teu corpo, treino a tua voz, treina a respiração. É o fato de eu trabalhar no exercício do teatro, né? É importante. E sem julgamento. Se você quer ter uma carreira de sucesso, está ótimo. Só não precisa ser atriz. Você pode ser outra coisa. Porque atriz tem uma exigência, não tem uma exigência? Muita exigência. Muita exigência. Muita exigência. Principalmente se o que você quer é sucesso. Aí complica mesmo, porque não depende só de você, né? Quer dizer, depende muito de você, mas tem uma série de circunstâncias envolvidas, né? Então, se o que você busca é sucesso, ponto. Ser famosa, ponto. Você pode ser até manicure. É, pode ser manicure. Famosa. Hoje em dia, com as redes sociais, você pode ser influência de qualquer coisa, né? Exatamente. De sinta de cabelo, de óculos, de batom. Agora, se você quer fazer um ofício, se dedicar a um ofício, independente se você vai ter um milhão de seguidores ou sem, ou... Então, pode vir embora. Aí é aquela máxima da Fernanda Montenegro, né? Você não deve ser ator. Você não deve fazer ator de jeito nenhum. Não faça, desista agora. Se você não dormir. Se você não conseguir fazer mais nada. Se isso for uma coisa tão forte que faça você passar por cima de tudo, tudo, brigar, 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 brigar. Então, faça. Porque nada vai substituir. Não tem traízeiro igual, né? Tem traízeiro igual de estar em cena? Ação? E a gente está vendo isso agora, né? Com a pandemia, a gente está usando esse recurso de vídeo. Até é interessante, né? Até se a gente conseguiu criar algumas coisas no meio do caminho, experimentar coisas. Mas não é a mesma coisa, né? Não. Não é. Não é a mesma coisa. Também não é para ser, né? Cada coisa tem a sua... Eu adoro esse formato. Telefone, tripé, luz natural. Você é quem você é. Eu sou quem eu sou. Nós temos um assunto. Nós estamos nessa proximidade porque somos duas negativadas. É, fizemos o teste ontem, de ontem, para vir para cá, para esse trabalho. Tá, então, quando o negativo é positivo. É, quando o negativo é hoje, amanhã a gente já não sabe. Já não pode. Mas hoje ainda está podendo fazer. Então, por isso, nós duas cabemos na mesma tela. Então, e essa colunista aí, menina, que se tornou uma mulherona, linda, cheia de atitude. E charme. E charme. Fico muito feliz de saber que eu ajudei a botar o veneninho, veneninho da atuação em cima de você. Você acendeu a luz. Fico muito feliz. Você acendeu o fósforo. Foi ali, eu disse, gente, que legal. Você sabe de uma coisa? A minha neta, Alice, é muito sua fã. Alice. Por causa da... O que você faz no SBT? Carmen, comporte-se. Alice. Ah, eu vou fazer uma coisa só para ela. Corta. Ai, tinha que chegar assim. Tinha também... Uma caçada ao tesouro. E aí, teve uma... A gente encontrava pistas. Aí, teve uma que era bebê de ouro. Bebedouro. Aí, tem uma outra. Você não deveria estar irritado. Mastô. Então, era o mastro. E aí, tem uma... E aí, tem uma... E aí. Legenda Adriana Zanotto